Saudações a todos, esse vai ser o review do Booksleaf, para quem não viu o unboxing, vou trabalhar algumas informações básicas em relação a esse leitor digital, mas assim, os conteúdos da caixa, esses detalhes sobre o que vem com o manual, etc, vão ficar lá para o unboxing, quem tiver interesse, dá uma olhadinha no outro vídeo lá, que tem até um comparativo também com outros leitores. Vejam, o Booksleaf é o último lançamento de 2021 da Books, que já é uma das mais importantes empresas de produção de e-readers no mercado atual, e a cada novo produto eles têm inovado tanto em hardware quanto em design, Inegavelmente, a Books tem tido uma mudança de design no ano 2021, que é bem interessante, o Books está na mesma linha. De forma semelhante ao Books Nova Air, o Booksleaf segue um padrão de bordas brancas no entorno dos livros e do próprio layout básico. Um layout de design que é seguido, por exemplo, também pela própria empresa, quando ele lançou o Books Mirror, que também, quem tiver interesse, já tem o unboxing desse monitor gigante de 13 polegadas, Senão, ainda não é o Books Mirror Pro de 25, porque é pouco provável que a gente consiga enxergar um monitor desse no Brasil. Mas, em todos os casos, há uma mudança para esse layout de bordas brancas, que me parece um layout muito mais iniciado pela Remarkable e depois seguido pela Fujitsu Quaderno. Mencionei isso já em outro vídeo, mas essa é uma tendência que talvez a Books vai seguir no ano 2022, para toda a linha do Note e também do próprio Nova, acredito que essa vai ser uma tendência dentro da própria Books. Há, por exemplo, o Books Note X, que foi lançado só no mercado chinês, e é um leitor de 10 polegadas com o mesmo layout de bordas brancas. Enfim, mas esse leitor em especial, ele é, em particular, interessante. Há um bom tempo que a Books não lançava um leitor sem película Wacom, que é para poder escrever no leitor com uma canetinha específica, com 4.096 pontos de pressão, o que dá uma acuidade na escrita muito interessante. Eu me lembro do meu primeiro Books, que foi o Books Kepler, de 6 polegadas, que tinha exatamente uma característica próxima dessa do Books Leaf, de ser um leitor sem película Wacom. Mas vamos lá então para as características gerais do Books Leaf. Ele tem 7 polegadas, então exatamente o mesmo tamanho do Kindle Oasis, eu estou sem o Kindle Oasis aqui hoje para poder fazer a comparação, mas é praticamente o mesmo tamanho, até mesmo a borda um pouco mais estendida com a capa, ele é menor sem a capa do que o Kindle Oasis, mas com a capa ele teria mais ou menos a mesma largura do Kindle Oasis, que também tem o botão. E diga de passagem aqui, essa capa é uma capa magnética, que tem os botões mecânicos para poder passar. E aqui já virou já com o giroscópio, que assim como o Kindle tem o giroscópio. Melhor porque o giroscópio do Kindle é meio assim, vai para um, é só, o texto não vira nas quatro posições, ele vira só em duas posições. E aqui o Books, ele permite você virar para qualquer posição. O giroscópio não é tão rápido assim, mas quem está falando assim de rapidez? É relativamente razoável a mudança. A capa em si está no unboxing, nos detalhes, né? A capa é bastante bonita, couro sintético, acredito que você aqui com algum tempo de duração, de uns dois a três anos, vai começar a descascar, como normal em qualquer couro sintético. Mas essa capa em si é bastante bonita. E eles seguiram o padrão da borda mais cinza, sendo o apoio para esse suporte mecânico, assim como o Books Nova Air também é mais claro, seguindo o tom do próprio leitor. Enfim, essas são questões estruturais que vale a pena mencionar. Mas quanto ao hardware que tem dentro, ele tem uma tela de 7 polegadas, com 300 dpi de resolução, o que é uma resolução alta e padrão para os leitores de 6 até 8 polegadas. Ele tem tanto luz quente quanto luz fria. Esse é um dado que é muito interessante, a luz quente, que a gente vai perceber aí o máximo no vídeo. E a luz fria, que é a luz branca, né? Assim, e tem como você usar camadas, né? Um pouco de cada, que é o ideal, às vezes, fica mais confortável deixar só do que só em uma das cores. raramente eu uso só a luz branca, geralmente eu uso a luz quente, amarela, com o toque da luz branca. Mas, para o uso, no geral, em 90% dos casos, você não precisa da iluminação em uma tela de ink. Ele ainda tem um processador de octa-core. Não é os Advanced, que estão no Nova Air, e mesmo na linha nova, na linha atual do Note 5 e do Note Air 2. Mas, é um processador um pouco mais simples, mas certamente, para um leitor desse, é mais do que o suficiente, em comparação com outros quad-core, por exemplo. Isso já é perceptível. Ele tem 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. É o suficiente para um leitor digital. Quantos, vamos dizer, os botões, no Bombox eu fiz a parte de design externo dele, basicamente é um botão para ligar e desligar, embaixo, duas caixas de som, então, um som estéreo para audiobooks, e um USB-C de microfone para a gravação de áudio. Você pode estar lendo o livro e fazer uma nota em áudio no seu próprio livro. Isso é algo que é interessante nesse leitor. Mas, o Kindle, o BookSleaf, ele tem, para a funcionalidade de leitura, uma ótima, se não uma das mais interessantes formas de leitura, porque ele permite com o giroscópio que você gire o texto, então, isso é algo que é legal, a depender do tipo de texto, né? Para texto eletrônico, como, por exemplo, um texto da própria BookSleaf, vamos abrir um texto aqui com as obras completas do Shakespeare, porque eles disponibilizam para download, fazer o download, só para poder mostrar. A quantidade de texto que fica disponível na página é, assim, bastante agradável, em comparação, por exemplo, ao Kindle, ou mesmo qualquer outro leitor de 6 polegadas. Por incrível que pareça, uma polegada faz diferença na quantidade de texto disponibilizada. É, não vou colocar o, mas você pode, obviamente, configurar aqui para reduzir, por exemplo, o tamanho da fonte. Então, você pode colocar uma fonte, assim, bem pequena, que ainda vai ter bastante resolução. Vamos ver aqui, um lugar já com uma quantidade maior de texto. Vamos lá, pular, para uma parte mais à frente, no livro. Talvez, é isso. É uma quantidade significativa de texto, você não precisa ficar passando de página toda hora. Aqui, vocês podem perceber que está no mínimo da fonte, você pode mudar o tipo de letra, o tipo de letra, o tipo de orientação, não é o nosso caso, no português ou em outros países com línguas neolatinas, mas o que você pode fazer, talvez, é fazer redução do espaçamento, que ainda fica mais conteúdo para aqueles que, assim, querem o máximo de conteúdo na tela, sem ficar com peso excessivo para poder carregar o próprio leitor. O que fica incômodo, né? Um leitor de 10 polegadas, por exemplo, para poder ler livros eletrônicos, não é tão interessante. Já para PDFs, acaba sendo um outro tipo de uso. Mas, assim, eu queria só comparar brevemente, eu não vou fazer tantas comparações, vou fazer uma comparação breve com o Likebook P6, que é um leitorzinho mais simples, menor. Vocês podem ver aqui, eu deixei na mesma página até para poder ilustrar isso, como que, na, obviamente, esse aqui está modo paisagem, ele permite que você tenha, assim, um conteúdo realmente interessante na leitura, mas longe de ser a mesma quantidade de texto que vocês vão encontrar no de 7 polegadas. mas ampliando isso, por exemplo, para o Nova... É lógico que fazendo assim, vai fazer uma diferença significativa, né? Na quantidade de texto, eu não vou conseguir colocar todo o texto aqui lado a lado, mas vou fazer uma gradação aqui, para vocês perceberem uma diferença aqui bem interessante entre o mesmo texto em PDF com o Bux Nova Air, por exemplo, que é um leitor, assim, que está no nível acima, tem película Wacom, o processamento dele é octa-core, mas é um pouquinho melhor do que do próprio Leaf, e ainda tem 3 GB de RAM, o que é algo, assim, que deve ser considerado. Vamos subir aqui um pouquinho, só para poder ficar na borda e mostrar a quantidade de texto que é possível. Então, é bem mais do que os outros dois na mesma posição. Se você coloca, já no modo retrato, que é uma função que os botões da Bux permitem que você faça, você configura o botão do Bux para isso. Vou tirar aqui o P6 de ordem. Hoje ele não estava conectado, vamos lá, agora vai dar. Deixa eu ver... Estava o contrário, lógico que nunca ia funcionar. Pode perceber que é uma quantidade de texto maior no Bux Nova Air. Assim, aí é aquela questão. Qual o tipo de conforto que você vai querer ter de leitura? Os dois, a comparação tem quase, possivelmente, 100 gramas de diferença aqui. Então, é o conforto que faz diferença para o dia a dia, para segurar o livro durante um tempo considerável de leitura. Que é assim, vai sendo também a própria gradação a partir de 6 polegadas, né? Tanto Bux Polk de 6 polegadas quanto Leaf, você vai ter uma gradação de 50 a 100 gramas por aumento de tela. O que é totalmente justificável, porque também, proporcionalmente, você aumenta a bateria, que é um dos componentes, assim, mais pesados do leitor. Até falando na bateria, a bateria do Bux Leaf é uma bateria de 200 miliamperes. Por exemplo, a do Likebook P6 é de 1750 miliamperes. Então, é um pouquinho mais de bateria, mas, por exemplo, é Android 10, você vai consumir um pouco mais de bateria, ele tem mais funções. Então, assim, no final das contas, com o uso constante, vai dar 25, 30 horas de leitura, se você não estiver abusando de Wi-Fi e Bluetooth, por exemplo. Você dá para se ligar com fone de ouvido para poder escutar um audiobook. Vou fazer até um teste aqui com vocês, do Scribd, que é um bom catálogo de audiobooks, até poder testar a caixa de som. Bom, vamos saber que a qualidade do som para a escuta de voz é tranquila, vai vir para a música, isso não é defeito para isso, né? Você vai escutar a música em outros equipamentos. Dá para escutar aqui, mas eu tenho que usar o fone, aí é outra coisa. Mas, para escutar audiolivros é interessante. Então, até mesmo para acessibilidade, né? Quem for utilizar com Android, com as funções de acessibilidade, cada bebê novo vai ter som, também é algo interessante. Como eu abri aqui o Scribd, até fica aí uma recomendação de leitura. Esse, estou audiolendo esse livro, da Marianne Wolfe, Reader Come Home, The Reading Brain in a Digital World. É bem interessante, é bem interessante. Ela, vamos dizer, também é cética em relação à leitura em equipamentos eletrônicos, inclusive o Kindle. Eu até tenho curiosidade de ver se a pesquisa inseriu algum leitor digital com funcionalidade escrita. Colocaram só o Kindle, que é o mais usual no mercado internacional. Mas é um livro bem interessante sobre a mudança que a gente está tendo de paradigma quanto à leitura da mídia física para a mídia digital. Fica aí uma recomendação, assim, diferente dentro da, vamos dizer, do foco do canal, que são principalmente esses leitores digitais. E, assim, ele vai abrir, basicamente, quase todos os formatos de texto. EPUB, MOB, PDF, CBR, Deja Vu, DOC, TXT, etc. Então, assim, é bastante variedade de formatos, você consegue ter os audiobooks. Eu não diria que instalar aplicativos pelo Google Play é interessante, nunca fica bom quando o aplicativo não é concebido por uma tela de ink. O próprio script, que talvez tenha como você perceber no vídeo, fica um leve flickering na tela porque tem animação dentro desses aplicativos novos. E o foco disso aqui é, vamos dizer, concentração em uma só atividade, em leitura ou em áudio leitura, se quiserem. E, assim, eu acho que vale muito a pena, você consegue sincronizar isso com o Dropbox, através de, ou mesmo, outros arquivamentos em nuvem, tendo, assim, um leitor realmente potente e com uma durabilidade razoável. Ele não é um case de alumínio, mas tem um case de proteção bem razoável, que dá pra colocar numa bolsa com alguma segurança, né? Não é tão confortável pra colocar num bolso de uma calça, é possível, mas ninguém vai ficar andando com uma coisa dessa dentro do bolso de uma calça. De ser esse plagado já é possível fazer isso sem tanto desconforto. Mas, pra uma bolsa ou uma mochila, eles colocam ali, acabou. Você consegue transportar. E, assim, apesar de que eu transporto meus equipamentos, geralmente com um segundo case, né? Nunca é só o case do equipamento, mas um segundo case, como esses cases de couro para notebook e tablets no geral. Mas fica aí, então, algumas descrições sobre o Books Leaf. Ele vai ter as mesmas funcionalidades do Books Nova Air no geral, tirando a Peligro Ocon, assim como do Books Nova Color, que também já teve review aí no canal. E, como tem Android, você tem versatilidades possíveis dentro do leitor. Mas, pensando no mercado, 2021, 2022, é um lançamento realmente bastante interessante pela Books com esse Books Leaf. Fica aí as recomendações. Qualquer dúvida, é só colocar aí nos comentários. Beleza? Então, até a próxima. Tchau, tchau.